Fala galera, aqui é o Vagabes com mais um vídeo e dessa vez então mostrando pra vocês como que resolve o desafio da semana 11 para você coletar caixas de bombons no parque agradável Alameira Arborizada ou em via do varejo. Olhem só, eu encontrei duas caixas de bombons em cada cidade pra você fazer o desafio. Aqui em Alameira Arborizada, uma caixa de bombom pode ser encontrada nessa casa verde. É só você entrar aqui pela porta principal e vir aqui do lado esquerdo. Ela vai estar em cima aqui dessa mesa pra você coletar. E a outra caixa de bombons da cidade fica aqui, onde tem esses arbustos bem bonitinhos e na frente aqui tem um banco, tem uma caixa de bombons como dá pra ver, escrito amor para você coletar também. Aqui no parque agradável, uma caixa pode ser encontrada nessa casa aqui do canto, essa casa azulzinha, aqui na parte de cima do lado da cama vai ter essa caixa de bombons e aqui na casa amarela também pode ser encontrada outra caixa. Entrando pela porta principal, vocês vêm aqui na esquerda e vai estar em cima dessa pequena mesa. E por fim, aqui em Via do Varejo, uma caixa de bombons fica nessa casa aqui do Dogini, onde tem várias casinhas de cachorro. Entrando aqui na parte de cima, você vai encontrar aqui do lado direito vai ter uma cama. Aqui vai estar a caixa de bombons em cima dessa cama. E bem na frente aqui dessa casa vai ter esse mercado. Vocês entram por aqui e você vai encontrar a caixa de bombons exatamente aqui do lado dessa caixa registradora para você coletar e completar o desafio sem dificuldade nenhuma também. Mas então é isso, mano. Se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja, também eu ia ficar muito grato com a força que você está dando aqui para o canal, ok? Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!